A Universidade Federal do Maranhão chegou ao município de São Bernardo em 2010. Há mais de 10 anos, a UFMA vem atuando no crescimento do ensino superior na cidade. O campus oferece graduação em Licenciatura em Linguagens e Códigos Português, Licenciatura em Ciências Naturais Química, Licenciatura em Ciências Humanas Sociologia, Bacharelada em Turismo e Licenciatura em Linguagens e Códigos Música. Na pós-graduação oferece Especialização em Cidadania, Inclusão e Diversidade e Especialização em Filosofia e Cultura. Confira algumas ações realizadas recentemente. Colocação de extintores, troca de piso, manutenção dos jardins. Atualmente, o campus de São Bernardo desenvolve vários projetos no ensino, na pesquisa e extensão. São mais de 20 projetos que buscam desenvolver ações dentro de uma perspectiva socioeconômica local. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto